É o seguinte, eu chamo a tua atenção, você que gosta de funk, você que não pode ouvir uma batida de funk e já está descendo até o chão. Eu chamo a tua atenção o seguinte, temos uma lenda aqui, um rapaz, um talento perdido aqui em São Sebastião, localizado lá no bairro São José. Uma lenda do funk, o menino não canta, dá aula e é o maior imitador do MCCAP. Positivo, não é? Talvez você já deve ter visto essa lenda andando aí, mas você não sabia qual é o talento dessa lenda e ele esconde esse talento pessoalmente. É uma timidez de apurra, mas em casa ele faz seus vídeos cantando, faz seus vídeos imitando o falecido Kevin. E sem mais enrolação, me dá o vídeo dele imitando o Kevin. Bota pra rodar na tela do povo, momento exato que ele chega em casa depois de um colégio, cansado, vai tomar seu banho. E hoje no banho, pega o telefone e vai imitar o falecido Kevin, rapaz. Vou informar. O futebol aqui tá de volta, esquece, esquece, ajuda de volta, não tem que só mandar um salve, tá? Joga do cara aqui, joga do cara, do cara. Vai cantar, fio, apresentar na escola, esquece, esquece, tá? Vou apresentar e vai ser essa aqui, ó. Pega a visão. Hoje a saudade bateu, tô vivendo a realidade, sinto falta de um amigo meu. Tá difícil encarar a verdade, a maldade te interrompeu. E o que hoje não resta é saudade, quando a saudade é verdade. Esquece, tá? E que eu tô jogando, que eu tô jogando, que eu tô pelo menos. Esquece, esquece, tá? Esquece, esquece, que eu tô em conta. Esquece, esquece, tá? Esquece, esquece, só que eu tô em conta. Vamos ouvir aí, vai, tá? E vamos, e vamos, tá? Te botar só lá na frente, não tô com medo, tá ligado? E vamos lá, tá ligado? Ó, ó. Aquele sonhozinho, de riqueza, daquele jeito. Então, essa aqui, ó. Só pra ouvir, que acordou, acordou. Que não acordou, vai dormir. Que vai tá, tá aí lançando um hit. Tá? Hit. Hit. Hit na garagem, tem empada no momento, esquece. Esquece, porque acordou, acordou, vai dormir, tá? Vai dormir, só acorda aí, esquece, tá? A não parada dá bem, a não parada dá bem, tá? Então, esquece. Muito bem, Lomino. Então, esse é o GF1 Petit Bull do Funk, um talento escondido. Que a gente, não falei tudo se puder, tá revelando pro mundo aí, ó. É o Petit Bull do Funk. Esse jovem de apenas 16 anos de idade, tá fazendo o maior sucesso no estado de São Sebastião. Que bosta. No estado de Alagoas. Positivo. Maior sucesso. Petit Bull do Funk é o nome desse jovem, GF1. É pra ser golfinho, mas é GF1, tá o quê? Petit Bull do Funk. Eu não sei se o nome dele é... Porque ele é fã do Pose do Rondo. Não sei. Positivo. Comenta aí, esquece. Vai dar um. E volta aqui, Lomino. O maior imitador do MCKV, tá aí, ó. Petit Bull do Funk. Muito bem. Lomino, vamos com um rápido comercial daqui a pouquinho. E nós já de volta com mais informação do nosso dia a dia. Hoje o Fábio Tudo, se puder, é especial. Dia dos Pais. Dia do Leite Ninho. Comercial. Música 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 Obrigado.